Ai amor, agora que me lembrei. Eu sonhei que eu tava furando teus olhos com palito de churrasco. Sério amor? Quebrei teus dentes com martelo e enganquei tuas unhas com alicate. Valeu-me Deus! Nossa amor, mas que sonho romântico. O que te levou sonhar isso? Eu não sei, só sei que isso aconteceu. Porque eu vi um número muito estranho no teu celular. Deixa eu ver teu celular. Você vai morrer. Não, você tem que entender que isso só foi um sonho. Deixa eu ver teu celular, Rodrigo. Tu tem um número estranho no teu celular, né? Você vai ser o melhor celular. E aí Toma E aí 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 Tchau, tchau.